Imagine um movimento global pautado por uma visão democrática e progressiva da educação, que considera o conhecimento um bem comum de toda a sociedade. Esse é o movimento pela educação aberta, que vem se expandindo em diversos países do mundo, agora incorporando valores fundamentais da cultura digital, como, por exemplo, a interatividade e a colaboração. A educação aberta favorece e promove valores que estão destacados no 4º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Uma educação equitativa, inclusiva e de qualidade para todos. A educação aberta se constrói em práticas pedagógicas comprometidas com a valorização da autoria e da autonomia de educadores e estudantes, considerando liberdades como baixar, usar, alterar, combinar e redistribuir recursos educacionais de forma colaborativa. Para que tais liberdades sejam cada vez mais disseminadas, a educação aberta prioriza tecnologias e formatos abertos e o software livre. A educação aberta abrange, ainda, a proteção dos direitos digitais. São eles, acesso à informação, liberdade de expressão e direito à privacidade. No Brasil, conceitos, práticas e valores sobre a educação aberta vêm sendo disseminados pela iniciativa Educação Aberta desde 2017. Fruto de uma parceria entre a Cátedra Unesco em Educação à Distância da Universidade de Brasília e o Instituto Educa Digital, a iniciativa Educação Aberta é um espaço plural e multidisciplinar que conecta o ecossistema da educação brasileira, fomentando a cultura de colaboração. Por meio da iniciativa Educação Aberta, as duas instituições vêm trabalhando em diversos projetos de formação e mentoria para educadores e gestores no Brasil e também em redes internacionais. Dentre as principais atividades desempenhadas pela iniciativa Educação Aberta estão cursos e materiais formativos, estudos, mapeamentos e análises, bem como guias e coleções digitais. A iniciativa Educação Aberta apoia organizações públicas e privadas na implementação de políticas e práticas institucionais abertas, utilizando processos lúdicos e co-criativos. Você pode fazer parte desse movimento. Fique por dentro das nossas atividades através do site aberta.org.br.